Olá pessoal sejam bem-vindos ao canal Junto Misturado vamos as uma vez aqui procurar umas pedras preciosas estou aqui no meio de uma floresta mata fechadona aqui acabou de chover há mais ou menos umas duas horas e nós tivemos sorte porque é bom quando acaba de chover é bom vamos baixar chuvinha que acontece pessoal eu tô no local aqui que é onde caiu um barranco aqui ó ó caiu aqui vazou lá embaixo e como caiu aqui é um lugar que tem pedras a gente vai ter bastante chance de achar pedras aqui ó bora lá então devagarzinho a gente acha as pedrinhas aqui ó de aqui ó a gente vai achando aqui ó ó cristalzinho top bonito ó a cristalzão bonito branquinho 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 você tá doido top de maria conta né é que mais um aqui ó ó ó ó aí sim olha só pessoal que tal assim marido eu achar que está mais grandes aqui ó que olha só tem aqui olha aqui ó isso daqui ó ó ó o lugarzinho que nós vamos achar bem devagarzinho o que que acontece se passar correndo a gente passa por cima da pedra, não acha ela vai dando seu like aí pessoal, seu joinha se inscreva no canal, você que não é inscrito para ajudar a gente a estar sempre produzindo ainda mais vídeos para nós aqui ó, vou enterradinho aqui ó vou arrancar ela olha aí sim olha só pessoal cruzes branquinho, branquinho, tá sujinho de terra, mas é branquinho deixa nós aqui por na volta nós pega ela se nós não esquecer né, esquece nunca né aqui ó, sol mineralizado com tendência para caulinho a gente produz as pedrinhas vamos lá aqui ó pedras tem muitas ó quartos com óculos de ferro aqui um murinhãozinho aqui, mas não tá legal aqui ó outro murinhão aqui ó esse aqui é um murinhão, vou arrancar ela só que não tem qualidade boa não mas serve para fazer um cabochão mas não é aquela coisa que nós gostamos nós gostamos de coisa boa né e tem muito aqui e tem muito aqui nós vamos achar ó falei que nós vamos achar olha ó olha só ó olha só pessoal olha só pessoal olha os bentiví estão gritando aí ó bonita demais da conta né pessoal e o lugarzão rico gente você tá doido olha aqui uma pecinha aqui ó murinhãozinho fraquinho fraquinho mas bonitinho já serve né ó aqui outras aqui outra aqui ó olha aqui rapaz que chapinha bonita de pedra nossa vida tá suja né quando chegar em casa lavar ela fica a coisa mais linda juntando juntando olha lá de onde desceu veio caindo ó lá em cima aí eu vou parar aqui vai descendo vai descendo vazou lá embaixo lá ó olha lá se eu animar achar um lugar maneiro para subir aqui nós vamos descer nós vamos descer lá olha o tamanho da pedra olha interessante o quartzo é rosa pessoal olha isso vai dar para vocês focar para vocês verem ó é rosa outra aqui ó enterradinha aí olha aqui ó eu vou botar aqui para vocês verem olha que trem bonito ó bonito demais né muito vira opa acabei de um negócio aqui interessante hein olha 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 e não é muito pequeno não 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 tá bonita não alarme falsa olha esse aqui ó ó esse aqui não é alarme falsa não pessoal cristalzão bonito curuzes curuzes cê tá doido aqui ó mais outro aqui ó aí ó mas essa também cascuda essa aqui ó essa aqui também tá muito bonita bonita assim olha é só essa parte dela que é me cascuda mas olha aqui a outra parte dela que é brilhosa ih 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 ó mas que engana rapaz ih ora ih deixa eu mexer os insetos vermelhos aqui não dá pra vocês verem não ih 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 não tá bonita não essa aqui tá mas tá pequena agora dá pra 30 ó 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 hum hum cruzes aí sim olha pessoal parece uma água viva por isso que é esse aqui tem a característica de berilo que tem essa transparência perfeita assim ó ó ó Olha a transparência desse berilo Cê tá doido Onde é chágui se nós é mais Aqui o murionzinho Quarto esfumir Já serve O lugar aqui é top Pedrão Onde é tamanho grande O pessoal vai pra lá não Que o matão tá alto Perigoso, cobra Cobra morder E eu tô de De até, de até mesmo Sem chinelo E só cobra morder Que eu tô lascado Então o negócio é pra cá Pra cá Aqui ó Pessoal Vou deixando esse vídeo por aqui Se você gostou Se inscreve no nosso canal Dê aquele joinha E deixe você com essa imagem Dessa coisa maravilhosa aqui Tamo junto Valeu